Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A11 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A11 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A11, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A11 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 vem com Android 9 e processador octa-core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A11 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta também com bateria 4.000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.